Meus pais, ele não vai aceitar o curso de droga. Mas ela sabe que a prova não é tão difícil. Assim... Eu sei o que você é só um dragão escrito, mas a prova é que você fez. Eu não consigo acelerar pra nada. Mas se você conseguir, não vai nem acelerar. É, mas meu amigo não quer ajudar um... Vamos pedir ajuda pra ela, tipo, a gente vai colar dela. Ela vai ser muito mais fácil. Não é, mas claro, mas eu não acho que ganha. Eu amei que tiver um coladelo. Ah, legal. Eu... Sou... 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 E... Então, gente? Ah, o dia da prova vai começar um dia. Ah, o dia da prova mais chato no mundo. Sim. Diretora, é. O dia da prova não pode ser tão difícil. O que é isso? É O que era pra ver também? O que era pra ver também? Tá bom, gente. Tá bom, gente. A gente tem que ganhar nota todo dia. Se a gente quer sair da faculdade, é pra ver o aí. Sabia que o problema foi de colar? Gente, nada de colar. Nem minha amiga podia fazer isso. Eita Ai meu Deus, volta aqui. É mais livre de matemática Matemática. Não. Eu tenho que estudar pra pra... Não. Não é de medo. O que é isso? Onde que a gente precisa pra ver é colando. Ai meu Deus, temos que colar rápido. Senão a prova vai acabar. Volta aqui. Vê se não vai colar nada não. Vou colar na prova. Se não vai não. Essa prova é linda. Não. Eita. Ai meu Deus, não dá. Ai, eu quero ir de biologia. Matemática. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai. Brasil. Ai. Que isso? O que tá acontecendo aqui, Brasil? A prova não... A prova tá chegando. A gente não tá ajudando nada. A gente não tá ajudando nada. A gente tem que ajustar tudo. A gente não acha nada de matemática biológica. Mentira. Só de história. Só de história. Só de história. Ainda. Não. Não. Agora eu não posso mais estudar pra prova. Agora o que eu vou fazer na minha vida? Não se preocupe. A gente... Eu não lembro assim. A gente vai perder de olho. A gente vai perder de olho. A gente vai voltar. A gente vai voltar pra gente também, gente. Isso é mais ruim do que... A gente tá continuando, eu acho. Bem... Essa prazer é bem difícil. Ai meu Deus. A prova tá chegando. O que vamos fazer? Não temos nada pra isso. Agora a gente vai ter que colar na prova. Vai ser mais difícil do que eu pensava. Mas no Brasil do que eu pensava. Vamos lá Brasil. Vamos estudar. Eu não acredito que a gente vai ter que voltar de ano. Hum... Não, a gente... Não, ainda não dá tempo. A gente tem que fazer muita coisa. Eu tô querendo falar. Se a gente colar, podia ser mais fácil, né? Se pai quiser essa ideia pra mim. Não fui eu que dei. Ou se eu não me lembro do vídeo do começo. Não tô com desculpa. A gente vai dar um jeito de achar outro livro para... Estudar. Tá bom? Isso aí. Vamos encontrar outro livro. Ela vai inventar um livro. Aham. Eita. 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 Uma segunda outra 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 outra. É a ver que eu acho que dá. Mas vão falar.